Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho do meu jardim e para falar um pouquinho sobre algumas plantas. No último vídeo de planta que eu postei vocês gostaram muito e vocês me pediram para postar mais vídeos falando sobre plantas. Então vamos lá, eu vou virar a câmera agora e eu vou mostrar meu jardim geral e vou mostrando as espécies, as qualidades de planta que eu tenho aqui, tá bom? Aí se surgir alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram aprender de determinada planta que eu mostrar aqui, é só deixar nos comentários que eu gravo vídeo para vocês, ensinando, dando dica, adubação, para aguar, tá bom? Então bora lá! Bom pessoal, nesse corredor eu tenho as bananeiras, é banana roxa, eu não sei o nome dessa banana, diz que ela vem de uma ilha. Quando a gente comprou esse terreno, as bananeiras já estavam aqui, só que elas eram pequenas. Como já faz três anos que a gente está tentando terminar essa casa, então elas já cresceram bastante. Aqui eu tenho o hibisco, aquele que a gente compra para fazer chá. Esse daqui é o hibisco fechado, ó, a florzinha dele. Ele atrai muita abelha, ó, até tem uma aqui, vou mostrar de perto para vocês, ó. Tá vendo? Atrai abelhinha sem ferrão, ó, tem várias, ó. Tem vários tipos de hibisco. Tem o hibisco aberto, o dobrado, que é aquele repolhudo, tem de todas as cores. E esse é o fechado. Ele tem o melzinho dentro que atrai as abelhinhas. Virando aqui, ó, eu tenho a buganville, mais conhecida como primavera. E ela é uma trepadeira, na verdade, mas ela não garra. Você tem que ir conduzindo ela. No meu caso, eu estou fazendo arbusto. Aqui eu tenho o ipê, ipê amarelo. Ó. Aqui eu coloquei as minhas sambambaias. Elas acabaram queimando um pouco do sol, mas ontem eu adubei elas. É uma caixinha de adubo próprio para sambambaia. E coloquei elas aqui, provisoriamente, porque eu ainda não sei onde que eu vou pôr. Porque lá dentro ainda está mexendo, né, na obra. Tem um monte de sambambaia aqui. Olha que linda essa gigante. Aqui eu tenho essa plantinha aqui, que chama dólar. Ela dá uma florzinha branca. Aqui eu tenho copo de leite. Copo de leite gosta de sombra, luz indireta e bastante água. Aqui eu plantei pimentão, gente. Ó, está cheio de florzinha de pimentão. E já está dando pimentãozinho, ó. Ó. Está vendo? Suculeias. Olha essa daqui, a renda portuguesa. Aí tem o rosário. Mais sambambaias. Ó. Os dedinhos de suculenta, rosário. Esse é uma suculeia diferente. Esse daqui é um outro tipo de dedinho que dá uma flor amarelinha, ó. Que gracinha. Babosa. Essas daqui são acamélias. Esse pé pegou coxinilha na raiz. Então, ele ficou doente, quase morreu. Ele era assim, ó. Saudável, bonito. Olha a maravilha, gente. Olha. Olha isso daqui. Está vencida já. Mas está cheio de botão. Essa daqui está mais nova, ó. Está vendo? Onde você olha, você vê botãozinhos. E essa cor de rosa, ela agora que ela está começando a criar os brotinhos, ó. Está vendo? Ela começou a reagir. Então, o que eu fiz? Coxinilha pegou a raiz. Aí, eu passei um foliar para a raiz. Passei um foliar para a folha. E fumo. Calda de fumo, que eu comprei no mercado livre, borrifei. E agora, graças a Deus, ela não vai morrer mais. Mas olha que gracinha ela lutando pela vida, ó. Acho que até o ano que vem, ela já está bonitona novamente. Aqui, eu tenho, gente, a margarida portuguesa. A diferença da margarida normal é que ela é pendente, ó. Ela cai, ó. Que coisa mais linda. Tenho mais babosa. Aqui, eu tenho jasmin. Uruca, que é essa arvorezinha. Maria sem vergonha em toiceira. Aqui, eu plantei mais duas mudinhas novas de margaridinha. Uma roxa e essa daqui é amarela, ó. Igual aquela portuguesa. Aí, aqui tem o sapatinho de judia, que é trepadeira, ó. Suculeias. Olha que legal, uma curiosidade. Cada pétala que cai e encosta na terra, ó. Forma a raiz e dá outra rosinha, ó. Então, eu vou encostar ela aqui na terra novamente. Que ela vai virar uma outra rosa grande assim. Voltando aqui no outro corredor, onde eu mostrei a bugambilha pra vocês, eu plantei alfazema. Olha, alfazema, ela não gosta de muito sol, gosta de bastante água. E ela vira uma toiceira, ó. Do lado tem o alicrim. Toda nessa terra aqui, eu plantei as batatinhas de palma. Palma de Santa Rita. Aqui, eu acabei de formar duas mudinhas de hortelã. Aqui, eu tenho a pimenta biquinho. Ela tá até dando mais ageada, gente, ó. Ageada, deu uma queimada, né. Ela tá ageando muito aqui em Minas Gerais. Toda essa parte de terra aqui, ó. Eu plantei palma. Que são essas grandes aqui, ó. Tá vendo, ó. Palma de Santa Rita. Tem vermelha, tem laranja, branca. Várias cores. Essa daqui é a lavanda. Lavanda dentada. Ó. Ela também dá uma florzinha roxa, bem cheirosa. Virando aqui, eu tenho a trepadeira de São Miguel. Essa daqui. O crescimento dela é bem lento. Ela dá tipo uma trepadeira arbusto. Essa é de flor azul. E essa aqui é flor branca. Tem também a orquidinha. De chão. Orquídea bumbu, que chama, né. Essa trepadeira maravilhosa. Que eu vou fazer um vídeo só de trepadeira pra vocês. Que é a hipomeia africana, ó. Só uma muda. Ela pegou quase o muro todo, ó. Tá vendo? Agora no inverno as plantas estão meio ajudeadas. Aí tem os hibiscos. Né, ó. Já venceu a flor dele. Mas essa daqui era repolhuda. Fica uma flor bem grande. Vai sair outros botões também. Mais bougainville. Bananinha decorativa. Que dá essa flor maravilhosa aqui, ó. Aqui eu tenho maçã. Essa roxa aqui, essa rosa aqui que vocês veem, é a Sete Léguas. Ela é bem grande, ó. A gente tá até amarrando ela. Ela fica forrada de flores, só que agora por causa do inverno, ela deu uma pausa. Aí eu tenho a rosa trepadeira. Tem ela meio rosa, mas clara também, ó. E as marias sem vergonha. Vou girar aqui, ó. Pra vocês verem. Tá bem judiado por causa da geada. Queimou bastante flores. Meu jardim de lírio. Olha que maravilha, gente. Meu primeiro lírio é o lírio asiático. Olha isso. E tá cheio de botãozinho, ó. Cada um é de uma cor. Aqui tem laranja, branco, salmão, vermelho. Vermelho rajado de preto. Esse rosa. O lírio, esses daqui eu comprei no mercado livre. São 10 bulbos, que são as batatinhas. Eles vêm de uma super qualidade. Já vêm com o broto. Eles vêm adubados já. Que vocês repararem aqui na terra. Vocês vão ver esse grãozinho aqui, ó. É tudo adubo que vem no saquinho. E é só você enterrar. E esse daqui tem apenas dois meses, gente. E esses menores aqui, um mês. Um mês retrasado eu comprei esse. Gostei tanto e já comprei esses. Então, eles estão de tamanho diferente por causa disso. Mas vale a pena, viu? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu mando o link pra vocês. aqui é o caminho das rosas. A rosa também, ela é uma planta bem resistente. Só que tem que tomar cuidado pra que ela não pegue doença. Então, eu coloco o adubo NPK, o 1508. E todas as vezes que a rosa tá vencendo, ó. Igual a essa. Você vem aqui com a tesoura. E você corta, rente as primeiras folhas. Tira. Todas as folhinhas velhas que vocês verem, tira. Porque isso vai dar força pra sua roseira florir novamente, ó. E aqui, por último, eu tenho um canteirinho que eu comecei a formar há uma semana de gerânio. O gerânio é uma planta que não gosta de muita água. Senão, ela apodrece a raiz. E ela pega por estáquia. Ou, simplesmente, aqui, ó. Você arranca o galinho e enfinca na terra. E ela já vai nascer. Esse é o gerânio ereto. E esse é o gerânio pendente. Pode ver que ele é diferente. Ele sentiu um pouco de eu plantar. Replantei ele. Mas, assim, é uma plantinha também bem resistente. Ela gosta tanto da meia-luz como do sol quente, tá? Ó, hibisco. Trepadeira lágrima de Cristo. Que é essa daqui, ó. Pinheirinho. Se vocês quiserem ver a outra metade do jardim, aí vocês deixam aqui no comentário que eu gravo pra vocês. Porque se eu gravar agora, o vídeo vai ficar muito comprido, tá? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma